Os nove homens foram presos na operação Eliminados, que cumpriu 17 mandados judiciais em Goiânia, Goianir e Trindade. Segundo a investigação, todos eles são suspeitos de integrar uma torcida organizada do Vila Nova na região noroeste e seriam responsáveis por uma série de ataques contra rivais. O primeiro ataque foi no dia 11 de junho no Jardim Primavera, em Goianira. Os suspeitos armaram uma emboscada e atacaram um ônibus de transporte coletivo com armas de fogo, paus e pedras e efetuaram disparos contra os passageiros. O segundo foi no dia 10 de agosto. Torcedores do Goiás que voltavam de um jogo da Copa Sul-Americana foram surpreendidos com uma arma de fogo e tiveram roupas e outros pertences roubados. O último crime aconteceu no dia 2 de setembro. Torcedores do Goiás foram atacados na volta de um jogo pelo Campeonato Brasileiro. Um jovem foi esfaqueado. Os presos podem responder por duas tentativas de homicídio qualificadas pelo motivo fútil e pela emboscada, além de roubo em arrastão com o uso de arma de fogo, dano qualificado, formação de quadrilha e corrupção de menor. Durante as buscas foram apreendidos uniformes da torcida organizada e armas brancas. A operação foi comandada pelo Grupo Especial de Proteção ao Torcedor e teve apoio de todas as equipes da Delegacia Estadual de Investigações Criminais e do GT3. Tchau, tchau.